Tá com a casa aí. Oh, não enxeram o salico, hein? Tá acabando já, tá acabando. Tá acabando aí. Com a graça de Deus, mais um lancinho aí. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa bênção nossa aí. Mas tava precisando mesmo, mas é feio meio que vai, mas é lá. Que bicho feio. É, nós aqui já temos em Floripa. Ontem nós tá na Bora da Laguna hoje, já temos em Floripa. Será que anda, turma? Será que anda? Aí, nós um sariquinho lá. Nós um sariquinho. Tá de sariquinho aqui, vamos levar pra casa. Olha o bichinho pulando aí. Coisa linda de Deus. Vai, não sariquinho. Tá linda, né? Oh, glória a Deus. Tá lindinho. Sim. Oh, glória. .